Galera, tudo bem? Pois é, tá começando aqui o canal Júlia 160 Eu estou aqui com a moto de um colega meu Ele veio deixar aqui, né? Tentou... Trouxe a moto dele pra tentar consertar Consertar... Vamos dizer assim, é... Tentar colocar o chamado borozinho Ou, como o pessoal mais ou menos chama, difusor de escape É... No difusor de escape É... Ele é um... Dispositivo que... Vão tentar... É... Passar numa blitz ou uma coisa É... Tem uma válvula E essa válvula Ela abre e fecha Só para o bicontrole Pois é, galera É... No... Esse difusor de escape Com esse controle bem aqui assim Eu posso tanto ativar Como desativar Nesse modo que está aqui Ele está com o canal original Quando eu estou com esse modo aqui É... Eu estou com o borozinho Que está ativado É como se fosse o escape direto Por acaso, se você passar numa blitz ou alguma coisa Você faz só fechar Que ninguém vai perceber Nenhum guarda, nenhuma polícia, nada Aí você... Depois que você passar na blitz Você só ativa E você curte por aí, né? Pois é Agora... Vou mostrar... Os positivos dela Que faz o controle, né? Que é uma central eletrônica Com relé Aí... Ele é ligado diretamente da bateria Tem um fio positivo Tem um fio... Positivo E um fio negativo Aí bem aqui Fica o relézinho dele Que é o chamado... O relé e o... Fusivo Aí eu vou mostrar agora O funcionamento dela Nesse modo Tá ficando original Enquanto tá ficando original Ela tá fechada É quando eu abro Tá zoada Agora eu tô ativado Elas não estão ativadas Elas não estão ativadas Elas não estão ativadas Pois é, galera Essa central custou 349 reais Um colega meu comprou no YouTube De um cara chamado Motoka Cachorro Ele mora lá em São Paulo E ele vende esse dispositivo Eu quero que você também siga esse canal E também siga o meu canal no YouTube Dá aquele joinha Se inscreva-se E... Valeu e fui!